Solan, corre e reforça por dentro para os caras não reforçarem por fora. Ah, beleza. É aqui, né? Hei, hei, miade. Tu sabe como é que quebra o NG? Uma jeito mais fácil de quebrar, quer dizer... Pra deixar... Falta reforça aqui, mano. Ok, ok. Ele foi aí não, mas não, mano. É louco dar uma coisa daquela na escola. Vamos lá. Fecha NG. Eu tô fora. Aqui, falta aqui, mano. Tem força NG? É mesmo, cara. Fecha aí logo. Por favor. Eu botei errado o vidro, ó. Acho que não vai dar pra botar o danão. Deixa eu ver. Ué, não dá não, ó. Espera aí. Ué, não pode ser instalado neste lado. Como assim? Ah, eu sou muito bobo, né, mano? Deixa eu ver alguma coisa. Ficou da hora, ó. Sem espaço. Não pode ser instalado deste lado. Porra, Lua. Eu não. Só tô aqui, ó. Eita. Ah, que ruim, mano. Saiu. De qualquer jeito. É, tem que tomar cuidado aqui agora, mano. Pô, não vai, mano. Que raiva, velho. Pô, e nem aqui tá botando, mano, ó. Aqui dava, velho. Pelo menos era pra dar, né? Remight vai abrir aqui. Ah, até mais cali, velho. Queimaram uma carga. Drona. Pô, mano. Tem que reforçar aqui, mano. Entrou no outro bomba, entrou no outro bomba, entrou no outro bomba. Entrou no outro bomba. Ui. Tá plantando, tá plantando. Não dá, mano. Tinha que ter reforçado ali atrás, velho. Cara, muito foda. Ô, 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 ô. Foda lá. O que ferrou era não ter reforçado ali atrás. Tinha que ter reforçado ali atrás. Eu fiz tudo bem porque o cara não reforçou. É. Não reforçou aí no botão choque. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Shhh. O drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. 5 segundos pra inserção. O desativador está seguro agora. Vá atingir a localização da bomba e desative-a. Tem choque? Acho que não, né? Tem tem. Vou fazer um bagulho peraí. Você deve recuperar o desativador. E aí, o filho tá em cima. O desativador foi testado novamente. Pô, o drone tá bem no meio do caminho. Tem um cara lá atrás. Loco da cozinha. Bora avançar aqui comigo? Ah, aqui foi seu de cima. O que? Tem como tu marcar a escada dali, ó? Ficar marcando a escada dali, ó? Aí não tem ninguém não, né? Você não botou aqui. Pra mim ela não tinha. Tem um choque. Tá muito, hein, Guilherme? Já falando. Eu vou ativar duas, não está mais sobre sua guarda. Não tem que poder liberar. Tô morto lá, tô marcando, tô marcando. De cima eu tô marcando a rotação também. Deixa eu ver se tem alguém no bomb, hein? No bomb que eu abri não tem ninguém, mano. Só tem um cara marcando na porta. Eu preciso estar lá com o cara lá atrás, hein? Eu preciso estar com o cara lá atrás, mano. Dentro do outro bomb aqui, dentro do outro. Daí, é. Tem ninguém no bomb aqui que eu abri. Tem um pixel aberto aí. Cadê esse cara, mano? Ah, viado. Dois lados. Ah, o cara malpólico também, mano. Olha isso. Você derrubou o desativador. O desativador... O desativador... O desativador... Basta não, Guilherme. Eu vou tentar lançar, velho. Não lembro. Restam dez segundos. Ah, mano. Fodeu, velho. Esse cara malpólico, mano. Cinco segundos. Tá ligando, velho. Se o defuso estivesse lá com nós, eu vou tentar até plantado. Sempre abre. Ele sempre abre lá na frente, de qualquer jeito. E daí eu coloco um choque com a Ana, né? Tá ligado? Mantenha as bombas protegidas. Agora eu vou botar a mira certa. Vlá, 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 não. Para mim. Tem que reforçar aqui então, mano. Tem que reforçar aqui primeiro. Eu reforço. Vai lá, vai lá pra frente, vai lá pra frente. Tem que reforçar a outra parte, mano. Tem que reforçar o ataque. Só toma conta com o Twitch agora, velho. Tem que reforçar tudo ou vai? Eu tenho um, eu tenho um. Tomara que dê pra abrir aqui, velho. Pode falar não, ele já abriu lá. Espera aí, eu vou terminar de abrir aqui o bagulho. Olha isso. Ah tá. Pronto. Deixa eu ver. Vai pegar o Jäger aqui, mano. Seu coca-chote. Ah não. Abaça o mano. Lá fora. Pô, cara toma tiro na cabeça, mano. Vai a cabeça pra trás e não morre. Vai mais. Só marcar o Twitch agora aí, mano. Agora não vem passar. Vamo lá, galera. O Jäger já abriu ali. Qual vidro que é melhor abrir? Melhor abrir esse aqui, né? O Twitch tá vindo. O Twitch tá vindo. O Twitch tá vindo. O Twitch tá vindo. Queimei uma carga pra nós. Dá o canal, ó. Dá o canal. Fica alguma coisa queimando aí. Eu tava sem mira, mano. Tétia, velho. A hora que... O cara... A Twitch veio. O cara tá 8 barra, velho. Tá, botou a carga de novo aqui. Vai abrir de novo aí. Queima, queima, queima. Boa. Ele tem Tétia ainda ou não? Tem mais um. Ah, então eu não vou tocar C4, não. Tem que marcar agora a escada dali, ó. Foi marcado. Marca o bomba. E aí, meu lé. E aí, Ralph. Cadê o que eu tô marcando, ó? Twitch tem mais isso daqui. E aí, Ralph. Não, não. Cade, 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 cade. Peguei escada. Peguei escada. Revolta o novo carregador. A frente aqui pode ficar tranquilo. Que eles não vão entrar, não. Eu tô marcando escada também. Peguei Tétia. Olha que aqui, ó. Não tá reforçado. Escada, escada. Entrou escada. Olha lá, olha lá. Aí tem mais aí, ó. A gente vai plantar. Ai, Luan, viado. Ah, tu que me deu TK. Eu pensei que tivesse... Eu pensei que tivesse trocado o kill. Eu pensei que tivesse trocado o kill, ó. Eu pensei que tivesse trocado o kill, ó. Eu pensei que tivesse trocado o kill, ó. Ele foi lá, Luan. De boa. Ainda roubei aqui o da Frost. E eu não ganhei. Eu não ganhei. Eu não ganhei. Olha lá, Luan. Eu não ganhei aqui. Fui eu que matei. Ai, Luan. Ah, não. Vem. Vai mostrar meu pinho aqui. Ah, não tá. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Nossa, mano. Eu falei, ué. Eu falei, ah, troquei kill. Ainda fui, ainda matei, ainda. Agora tem que tomar cuidado, hein, Gui. Mais um, é bom, né? Positivo. Mas tem vezes que o cara mata três, mano, né? Que... Quecado. É a cantina, hein? Ah, mano. Tô manchado. Era... Era a tua Kiko. Tem mira também, hein? A Twitch é quem? É o Godoy. Não, eu vou tentar abrir ali. É, guarda aí. Não, não, não. Tem marca no poder, o Godoy. Tem marca no poder, eu acho. É o que sabe. Eu... Ah, eu tô com o Clemo, né? Eles vão colocar ainda, né? É, não. Eles vão botar quando começar. Só guarda. É drone. Isso! Aí, aí, aí tu perde o drone. Ah, mano. O cara tocou frag, filho. O cara mirou a granada e atacou. Meteu o louco geral isso aí. Tá. Tem o Yeager lá embaixo. O Yeager tá embaixo já? Tá, vai sair lá. Tá, tá indo pra ele. Tá indo pra ele. Tá indo pra ele. Tá indo pra ele. Dá pra entrar aqui lá que eu tenho alguém. Tem o Yeager, tá aqui ó. O Yeager. O Yeager passou pra lá agora. O Yeager tá aqui ó. A mira saiu daqui. Pelo menos eu acho que saiu. Ah, o vírus tá aberto mano. E aí, Mei. Eu vou entrar pro outro lado. Caralho, a mira não morre cara. Boa aqui. Matou 15. C4. Caralho mano, morre mesmo não. Deixa eu abrir aqui, vou abrir aqui. Peraí, vou abrir aqui. Vamo ver se agora ela não morre. Ahhhh, se eu usar o hack. Não custo dente nem cedo velho. Ah, tinha mute, nem tinha vision. E a de okai. E a de okai. Eu falei, eu vou de eco ou de mira? Falaram mira eu nem peguei o eco. É que naquele dia lá o eco foi chato filho. Que reforçar tudo aqui ó. Tem que reforçar tudo aqui ó. Tem que reforçar tudo para para. A parede foi protegida. Era melhor, vai vai, vai. Sabe que não falta reforçar aí né Guilherme? Reforçou ali. Ah não é o Godoy, é o Godoy. Fecha aqui Godoy. Fecha aqui Godoy. Tem mais? Ô Gui, fecha ali Gui. Tem. Tô confundindo o nome todo agora. É isso mesmo? Os caras fecharam a cozinha, mano. Marca Twitch agora, velho. Vou colocar, vou colocar, vou colocar. Põe um multi aqui na porta, é. Põe um multi aqui na porta. Vou colocar, vou colocar. Corre Guilherme, Guilherme. Tô lá. Põe um multi aqui. Põe um multi meio escondidinho só pra tudo isso. Boa. Esse Guilherme é hack demais. Ué. Gui, já tem cara aqui Gui. Vai entrar Gui. Construir. Ih, vai abrir. Eu tô sem choque nenhum já pra queimar. Vai não, vai não, vai não, vai não. Ai, caralho. Tem Glass ainda, mano. Peguei o Glass. Põe um municão. Arriba a nossa pão, hein. Ah, mano. Quem? Peguei alguém no nosso time no C4, velho. Caveira. Tô marcando a nossa pão aqui, hein, guys. Ah, mentira. Tem mais um. Ó, esse cara. Ah, mano. Não tô vendo. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O nosso time são um riso também. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. Não tem o que fazer, Gui. Não, vale. Não, vale. Esses caras do nosso time são péssimos. Ó, tem um molecular que também tá carregando. Pecado. Esse cara que não morre. É. Ele mesmo que não morre. Ele era o Thermite, não. Até, acho que ele era a mira. É boa, né, hein. É. 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 5 segundos. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. O cara vai fazer spam. Parece que não. Pegaram a câmera. Pegaram. O time é hack demais. Drone ativado. Tem um ar que nasceu, ó. Não, não vou dronar a hack lá, não. Eu tô dronando aqui sem botar clima. Drone ativado, né, Gui. Aclar que tem, Gui, Gui. Aclar que ficou dronado, Gui. Aclar que ficou dronado, Gui. Aclar que ficou dronado, Gui. Repondo munição. Só tem novo, Gui. Lá. eu acho que é você derrubou o desativador vem cá, vem cá o desativador foi protegido novamente tá lá no fundo tem alguém aqui, lá? vem, vem lá tá onde? deitei eu naquele irmão lá em cima olha esse cara olha lá, levou mais um eita porra mas esse cara também é o maior burro, mano aí vai para o olho mas esse aí é o cara, o cara, o cara entrou o cara entrou milhares e tomou, mano o cara entrou milhares e tomou, mano milhares, meu Deus e é de um mil pouco, po meu Deus 218 level desse maluco ainda, velho ee ee Obrigado.